Rumor! Rockstar deve anunciar GTA 6 entre este mês, que é setembro e novembro de 2023. Mais uma leva de rumores aí. Solta a vinheta, vamos lá! Fala galera! Mais um vídeo aqui do Drops News com notícias aqui pra vocês ficarem muito bem atualizados, meus queridos. Essa é de 13 de setembro de 2023, notícia que tá entre as notas mais lidas do nosso site Drops de Jogos lá no Portal Y do jornal Estado de Minas. Vamos ler juntos essa notícia aqui. Rumor! Rockstar deve anunciar GTA 6 entre setembro e novembro deste ano. Para o Halloween, em outubro, a publicadora está oferecendo também conteúdos especiais sobre esse tema. Vamos entender aqui um pouquinho nessa notinha, vamos lá! No próximo dia 1 de outubro, a Rockstar Games planeja realizar uma grande comemoração para celebrar os 10 anos do lançamento de GTA 5 e segundo rumores. A empresa pode estar planejando uma grande festa para a data, com anúncio de novidades sobre o próximo capítulo da série. Esse momento festivo pode envolver eventos especiais de GTA Online, com a disponibilização de itens colecionáveis e a introdução de novos veículos. É exemplo do bravado Hot Ring Hellfire, o novo esportivo na versão online do jogo, que chega no próximo dia 14 de setembro. Já chegou, na verdade. Considerada a época do ano, que inclui festividades como o Halloween, a publicadora está oferecendo também conteúdos especiais sobre o tema, como a moto LCC Sanctus e o novo modo adversário e outras novidades. O Insider, tem vários Insiders na rede X, né, gente, que é o Twitter. O Tess2, o TessFans2, já havia sugerido no início deste ano que a plataforma GTA Fóruns, na plataforma GTA Fóruns, que o anúncio do novo jogo deveria acontecer na celebração do décimo aniversário de GTA 5. Olha lá, o post do Tess2. E aí ele... Eu não vou mentir, eu sinto que isso vai chegar aí nos 10 anos. Parte do burburinho da rede também sugere que os relatórios financeiros da Take-Two Interactive, a empresa mãe da Rockstar Games, indicam a expectativa de um aumento significativo de receita da empresa a partir do ano fiscal de 2025, que se inicia em outubro de 2024. Lickers e jornalistas também estariam ventilando a hipótese de o período entre os meses de setembro e novembro de 2023 de se mostrar adequado para o anúncio do GTA 6. Informação aí da Esportesquida. E fiquem atentos aí para todo mundo acompanhar as comemorações do aniversário de 10 anos do GTA, esse jogo que é um dos jogos mais bem-sucedidos de todos os tempos, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês, vida longa e próspera, boa noite para todo mundo, boa tarde para todo mundo, bom dia para todo mundo, seja quando você assistir esse vídeo, meus queridos e minhas queridas. Até mais! Tchau, tchau!